É peixe galera, o urubu aqui já tá fazendo a festa Aí galera, tudo é peixe aqui, tudo é peixe Tudo é peixe E vou descendo aqui, cabeça abaixo, no viacho Tá fedendo, peixe morto aqui, franco É peixe com todo canto e galera, aqui seca, o viacho aqui ele seca rápido É as que dá pra descer dessas, as que não dá, morre Por aqui tem mais pouco, viu galera, mais ali pra cima, onde eu passei Morreu muito e vai morrer, viu Tem duas bichonas aqui Parece que elas estão alvadas Tá fedendo E aí E aí E aí Vamos lá.